Olá, Tolkien Talkers! Hoje eu vou falar para vocês desse livro aqui, a Tolkien Treasury. Espera! E deste aqui também. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Valeu, Inês! Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Mihay e eu vou falar para vocês desse livro, A Tolkien Treasury, que é esse aqui, como eu havia falado. E a Inês também vai falar sobre o livro A Tolkien Treasury, só que é uma edição um pouquinho diferente, que ela vai explicar depois. Bom, se vocês colocarem no Google Tolkien Treasury, vocês vão encontrar vários livros e coleções com esse nome. Mas esse que a gente vai falar hoje é o editado pela Alida Becker. Ele é da editora Running Press e ele foi publicado a primeira vez em 1978. E foi republicado várias vezes desde então. A minha edição, que é essa aqui, ela é de 2012. Originalmente, esse livro se chamava A Tolkien Scrapbook. Só depois é que ele foi renomeado para A Tolkien Treasury, lá em 1989. Bom, e do que se trata esse livro, afinal? Esse livro é uma espécie de homenagem a Tolkien. Ele tem um conteúdo muito variado, feito de fãs para fãs. E esse conteúdo inclui poemas, músicas, fanfics. Temos também ensaios sobre Tolkien, de diversos autores, e até alguns puzzles no final. Tudo sobre a obra de Tolkien. O livro é todo ilustrado. Ele tem ilustrações em preto e branco, que foram feitas por Michael Green, e ilustrações coloridas, que foram feitas por Tim Kirk. Em 2001, partes desse livro foram publicadas numa versãozinha em miniatura, que é essa versão que a Inês vai mostrar para vocês com mais calma depois. Agora eu vou mostrar para vocês detalhes da versão completa. Bom, pessoal, vou usar esse formato aqui para mostrar melhor o livro para vocês. Começando aqui pela capa, é uma ilustração aqui do Bilbo e do Gandalf, ilustrado pelo Tim Kirk, que tem o nomezinho dele aqui embaixo. Como eu falei, o Tim Kirk foi o responsável pelas ilustrações coloridas do livro, inclusive a capa. Então, aqui tem o título, a Tolkien Treasury, histórias, poemas e ilustrações, celebrando o autor e seu mundo. Então, vamos abrir aqui. Aqui já temos uma ilustração em preto e branco. E, novamente, histórias, poemas e ilustrações, celebrando o autor e seu mundo, com ensaios por W.H. Alden, Colin Wilson, Edmund Wilson e outros. Editado por Alida Becker, ilustrações por Michael Green, ilustrações coloridas por Tim Kirk, editora Running Press. No índice, a gente vê que o livro é dividido em duas partes. A parte 1 é Tolkien e a Terra-média. E a parte 2 chama-se Frodo Vive, um olhar ao fandom de Tolkien. O fandom, para quem não sabe, é a comunidade de fãs. É uma expressão em inglês usada para designar um conjunto de fãs de um determinado autor ou uma determinada obra. Então, aqui na primeira parte, a gente vai ter escritos falando sobre Tolkien, a biografia dele, a resenha dos livros. E nessa segunda parte, a gente tem fãs falando sobre fãs ou criando conteúdo para fãs. Essa expressão, essa frase, Frodo lives, Frodo vive, é uma referência aos fãs americanos da década de 60, em especial os hippies, que utilizavam muito essa frase. E esse livro saiu na década de 70, então é contemporâneo a esse movimento, é mais ou menos no mesmo período. Então, eu achei legal que a editora aproveitou o embalo e utilizou essa expressão para designar uma sessão do livro, que é basicamente criação de coisas dos fãs. E fora isso, aqui a gente tem também uma sessão de apêndice aqui no final. Agora um pouco de cada uma das partes. Aqui na parte 1, de cara, no título da sessão, tem uma ilustração muito interessante, que é um mapa da Terra-média. E o que me chamou mais a atenção desse mapa é que ele mistura coisas da primeira, da segunda e da terceira era ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente já viu algumas pessoas na internet tentarem fazer, mas isso aqui é uma era pré-internet, né? É um livro da década de 70. E esse mapa é assinado por Michael B. Strindberg. Eu dei uma pesquisada e aparentemente esse é o único trabalho dele relacionado a Tolkien. Ele só fez esse mapa. E deve ter dado um senhor trabalho, porque ele mistura aqui todas as eras, como eu falei. Ele tem elementos da primeira era, tem os Beleriand, temos da segunda era como Númenor, temos também da terceira como Gondor, Mordor. Temos coisas até da época das lâmpadas aqui do lado. A gente tem o local do despertar dos elfos, dos homens. Então deve ter dado um trabalhão para ele ter feito isso. Claro que se a gente for escrutinizar detalhe por detalhe, a gente vai encontrar algumas imperfeições, alguns detalhes não muito apurados, mas eu achei muito legal ele ter feito um mapa assim, né? Eu acho muito bacana. O único ponto negativo é que como a impressão do livro não é muito legal, não dá para ver muitos detalhes, então algumas partes ficam meio ruins de ler. Infelizmente é uma pena, e eu também não consegui encontrar na internet. Quem souber aí, por favor, deixe um toque, mas não achei nenhuma referência a isso. Parte 1 do livro é a parte mais séria. Então aqui, a gente virando as páginas, temos uma breve biografia do Tolkien, com umas fotos, que é bem bonitinho, bem legal. Eu gostei bastante dessa biografia breve. Tem umas informações bem interessantes. Então ela é cheia das fotinhas aqui. Bem bacana. E aí depois dessa parte introdutória, a gente começa com alguns ensaios, algumas críticas literárias. Por exemplo, essa aqui, que é uma crítica do W.H. Alden. E para quem não conhece, ele era um poeta, e amigo pessoal do Tolkien também. E ele fez essa crítica sobre o retorno do rei, que ele gostou bastante. Então ele vai falar aqui que ele gostou e tudo mais. O Tolkien leu essa crítica, e ele escreveu uma carta para o filho dele, inclusive, para o Christopher Tolkien, que é a carta 183 do livro Cartas de J.R. Tolkien, em que ele se sente muito agradecido pelo amigo ter feito essa resenha tão positiva. E logo depois, nós temos aqui essa crítica do Edmund Wilson. E essa crítica aqui não é nada boa. O Sr. Edmund Wilson não gostou nem um pouco de O Retorno do Rei, de O Senhor dos Anéis, de uma maneira geral. E ele vai mencionar a crítica anterior do W.H. Alden, falando que não é nada disso, que não é bom. Ele foi meio duro aqui, tá? Mas o Tolkien não foi a única pessoa a sofrer nas mãos desse crítico literário. Ele é meio famoso aí por esculachar alguns outros escritores, entre eles Agatha Christie e Agape Lovecraft. Então rolou essa crítica negativa. Achei super interessante essa decisão da editora de colocar uma crítica positiva, depois uma crítica negativa na sequência. Aí depois nós temos uma cronologia, contando toda a história do Hobbit e O Senhor dos Anéis. Aí essa parte é boa para a gente relembrar tudo o que acontece. E depois a gente tem uma outra crítica literária, falando sobre a obra de Tolkien, dessa vez falando bem, do Colin Wilson. E o Colin Wilson vai mencionar a crítica negativa que a gente leu anteriormente. Então é interessante ler esse livro na sequência para a gente pegar as opiniões divergentes, porque um crítico acaba mencionando o outro, o que o outro escreveu, e discorda e concorda. E na sequência a gente também tem uma entrevista com o Christopher Tolkien, que eu achei super legal. É tudo ilustrado, né? Como vocês podem ver. Tem várias ilustrações. E aqui termina, meio que termina a parte 1. Na verdade ela não termina, mas um pouquinho antes dela terminar, a gente tem algumas ilustrações coloridas. Essas ilustrações feitas pelo Tim Kirk, como eu havia mencionado, essa aqui é a mesma ilustração da capa. São ilustrações coloridas impressas em papel cochê. Olha que bonitas. E para fechar realmente a parte 1, a gente tem mais mais um ensaio aqui. É legal ver a opinião das pessoas na época, né? Porque a maioria dessas reviews foram escritas quando o Tolkien ainda era vivo. E finalizando a parte 1, nós temos aqui uma ilustração bem legal para marcar o início da parte 2, que é o olhar ao Tolkien, ao fandom do Tolkien, né? A comunidade de fãs. Então temos aqui a evolução do fandom, que é bem legal. e aqui a gente vai ter muito conteúdo feito por fãs. Por exemplo, a gente vai achar poemas, temos fanfics, por incrível que pareça, quem aí gosta de fanfics e ler ou escrever fanfics, aqui nós temos algumas. Poemas, poeminhas aqui baseadas na na Terra-média. Um pessoal bem criativo. Muito bonitinho. Olha, uma paródia. Tem umas coisas engraçadas aqui interessantes. A cunhagem de moedas em Gondor, eu achei interessante isso aqui. bom, tem algumas outras coisinhas interessantes mais lá pra frente que eu vou deixar pra Inês comentar com mais detalhes, tá? Mas, só pra concluir, nós temos aqui também alguns puzzles, olha só que legal, pra fazer aqui, né, com as dicas e tudo. Eu ainda não fiz, mas a qualquer dia desse eu vou parar pra dar uma olhadinha com calma. E a gente também tem alguns poemas em formato haiku, que é um formato de poema japonês curtinho com transcrição em têngua. Bom, agora eu vou parar de folhear por aqui porque tem um bônus nesse livro que eu vou deixar pra Inês comentar. Esta versão mini do livro é como se fosse uma versão demo, como se fosse um trailer para um filme, pois é composto por frases, excertos, dos vários textos e poemas da versão normal do livro. E é claro, também tem algumas ilustrações. É só para tomarmos o gosto e ficarmos com aquela curiosidade para comprarmos depois a versão normal do livro. O livro é de capa dura e tem aqui estas ilustrações de Tim Kirk que tal como no outro livro, o livro é ilustrado por Tim Kirk e Michael Green e foi também editado por Alida Becker. Esta edição é de 2012 e como diz aqui é uma miniature edition, edição miniatura. Amém. Ela é então de capa dura da Jacket e se tirarmos a da Jacket o livro é preto bem simples aqui com o nome da editora e com o nome do livro em dourado. Curioso que quando eu comprei este livro comprei-o simplesmente porque o achei muito querido, muito fofinho e também porque era barato. Entretanto, soube que a Mihay tinha a versão normal do livro que eu também nem sabia que existia e é claro já tenho vontade de a comprar e não podemos deixar de trazer esta resenha para vocês. E agora o bónus que a Mihay falou é que este livro também tem receitas. A versão miniatura tem apenas 3 receitas sendo que uma delas já temos uma parecida no TT Chef no TT Chef número 3 os bolinhos de mel dos Beornings e temos mais duas o Shire Padding e as Smog Gems. E é claro o livro da Mihay tem muitas mais. Olhem só. Por isso pessoal já sabem receitinhas para o TT Chef não vão faltar. Fiquem à espera até que elas cheiam do forno. A Inês curtiu pra caramba a versão completa do livro que tem um monte de receitas novas e eu amei a versão miniatura que é super fofinha. E é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram não esqueçam de dar o like inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos ativem o sininho das notificações e não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais a gente tem Twitter Instagram Facebook no Facebook a gente também tem o nosso grupo de discussão Dragão Verde convido todos vocês a participar e também não deixem de seguir as nossas páginas parceiras os links vão estar todos aqui embaixo na descrição beijo tchau e tem mais duas formas de poder ajudar o canal só no Brasil se quiserem comprar livros através da Amazon façam-no utilizando os links do TT e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho